Ah, aquela turma é enérgica, é uma turma difícil. Será que é uma turma difícil ou a minha aula que é monótona? A minha aula que não chama a atenção deles. Sabemos que a gente compete com WhatsApp, Facebook, TikTok, com qualquer coisa muito mais interessante do que a nossa aula. Mas será que a gente consegue transformar aquele, fazer virar a chabinha e transformar aquele momento para nós? Que a aula flua e tudo aconteça de forma de estimular a aprendizagem do aluno de forma interativa e colaborativa, no qual o aluno, ele entenda que ele é ativo daquele processo. Ele não é mais um ser passivo, que ele vai chegar, ficar sentado, observando o professor falar por 50 minutos, por duas horas, ele tem que entender que ele faz parte daquele processo de aprendizagem. Porque o professor ali, ele é um condutor, ele é um mentor do conteúdo. Ele vai dar o caminho, mas é eles que vão estar fazendo essa parte de construção da busca do conhecimento. Então a tecnologia vem fazer essa, ser aliada, tirar o aluno da alienação daquele mundo e o professor trazer questões críticas ali no qual o aluno pode resolver busca de soluções de problemas. E ela traz muito forte a questão aqui da metodologia ativa nessa parte de didática. Como o professor pode trabalhar as metodologias ativas dentro dessa parte de didática. Então ela entra lá na sala de aula invertida, aprendizagem baseada em problemas. Então ela começa a trazer esses tipos de pontos dentro do material dela, de como o professor pode trabalhar uma problemática. Como criar equipes multifuncionais que vão girando dentro do laboratório e resolvendo um problema, uma solução. Como que o aluno pode colaborar com o outro na busca de uma solução de um problema. Então ela traz esses recursos e traz as metodologias ativas como um ponto forte de didática ali dentro mesmo. Então ela tem que fazer isso. Obrigado.